Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um React no canal. Dessa vez um 4 em 1 aí, vou estar trazendo música do WLO, pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra não esquecer, música do WLO, música do nosso querido Mark, música do Taqueiro e música do nosso querido vai ser esses 4 que eu vou estar trazendo, esse 4 em 1 especial aí, a gente vai conferir primeiramente a música do Noite de Trevas, Batman DC, eu não sei se vai ser só sobre o Batman, porque na capa do vídeo tem o Batman que ri, então provavelmente o WLO vai cantar sobre várias versões do Batman, então bora conferir essas 4 músicas, espero que vocês gostem de raps, seus cornos, porque o canal começou com rap, então deem valor pra esse tipo de vídeo, beleza? Então se você já é inscrito no canal, por favor, deixe aquele likezão e se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então, vamos! Preparada, senhorita e senhoras de sambal? Conferir WLO Noites de Trevas Batman DC com produção WB Você sabia que essa música já está disponível em todas as plataformas digitais? O link está aqui em baixo na descrição Corre lá e dá play no WLO Sua boda! Mix Master por Duck, voz por WLO, instrumental por WB Edição por... Nossa, muita gente editando aí, velho, muita gente Música 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 E se eu decido mudar, então junto de Cyborg faço ele retornar Como um projeto, um protocolo, uma máquina Se tornou um protetor que quer me salvar O seu protocolo inicia uma matança Cyborg decidiu que não havia esperança Mas que era pela proteção, no fim tudo eu sabia Juntando os corpos nasce a máquina mortinha Eita porra, mano A noite de trevas começa Veja o abrido portal A noite de trevas Velas versões do Batman, né? Vossssss Essa é a estrevas feijão, esse é o multiverso O mundo que não teve um bom final No meu corpo ágil, somos metais É que o mar não existe mais Ah, lanterna verde. Caralho! Caralho! Ah, dá de Batman Poseidon, velho! Eita porra! Caralho, mano! A Mulher Maravilha foi morta, ela é minha amada, eu não vou deixar barato. Caralho! 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 Mano, é muitas versões do Batman, velho! Cabuloso, né? Caralho! Vamos comemorar esse nosso universo Ei, Batman, deixa eu te contar uma piada Uma piada quase O desgraçado do palhaço está espalhando loucura por conta Isso eu não poderia mais deixar Não, eu não poderia No beco ele mata os pais de uma criança Assim eu me torno Batman que matou o Coringa Gás bóxico ingerido Eu me entrego à loucura A minha própria família eu mato com a arma Parece que um dia ruim e uma pessoa muda Me digam, já ouviram a risada do Batman Batman que ria Veja o abido portal A noite de trevas começa Pra quem não teve um bom filme Das trevas, vejam, esse é o multiverso Um mundo que não teve um bom final No meu corpo, um ajo, um dos metais O Batman não existe mais Abra os seus portais Muito louco, mano Bora pro próximo Bora conferir agora o som do nosso vídeo Marquem Kaido One Piece Sem feras Marquem Marquem Kaido One... Não consegui ver, perdão Queimando Então me espera Meu nome Kaido Da cem feras Essa minha geração tá me irritando O que tenho na chamada de banda Parabéns, vocês vão parar meu tempo Por pisarem em uma O que o Ara tá na ilha Porque não tá na minha mão Tragam eles até mim Espera! Não! O que o Ara cadê você? Tem assuntos para resolver Minha fábrica de smile Buzinante e punk rock Realmente tem um assunto peitente E então cadê? Montanha destruída Conspiro que é o dom Por favor não me diga Morro com socorro Tantos golpes, tantos eu deixava Pita no corpo, o mundo ainda girava Mas minha mente tá mais clara E agora você não faz nada Tá me brincadeira O que é que é que é que é Quem te pudei Tinha dito que seria Põe-me para o céu Jory Kashmur Jory Kashmur Cheirar seu tio papel Papel Eu Veio todos para ser humano Que foda Roda, mano Roda, mano Morreu E o ano se tornou minha Estão em Onigashima Venham todos os baías Mato fracos como antes Igual no tempo do dia Não me impedirão Pois ainda são fracos Parece que estão Prestos no passado Tantos problemas pra mim Culpa da pior geração Foda Não tem ideia Dorte que cito no pé Não tem ideia Da fúria de um dragão O moleque Tá me ignorando Seu ataque Me causa um dano Porque pessoas conseguiram Até de frente Comigo Será que o garoto Eita Então vamos pirata Olhem pra cima Porque a escura é meu Onigashima Quando eu acabei com isso Que os estouros estarão na minha pauta Que aquele que saiu do disso Então não pare de ser respirado Essa pirata Você bate Não fica em pé Bom, parabéns Espada a cheia Seu hack Tu rei também, né Não achem Que estou na vantagem Pois eu mostrarei O meu poder de verdade Posta Jory Kashmur A forma ebrida A piada diz que deixou no meu pé Relaterar Mas esse é todo o seu poder Uma grande merda De ataque Sou ao chão Ou atrás do outro Temer em um dragão Pois se ele não pode se morrer Não me cansa Mas se levanta A gente não muda Não adianta Mas é claro Não mentir Que algo em mim se constrói Essa fênix É de ausência Será grego que você é O que tento falar O tal Joy Boy O céu está precoçando Nossa, isso é muito louco, mano Eu não sinto Uma disputa Ouço qual o mesmo Merece um brinche Sem falharem para o mundo O nosso crédito é lulupé Que barulho é? Que barulho é? Que barulho é? Que barulho é? Amor por todo o país De cargui de novo Osssssss Se recusa a partir O que está acontecendo Não é o mesmo de antes A tempos tão fluvendo De perto do meu próprio sangue Saiba, você não precisa viver Eu lutarei para o mundo todo Do menino que queria fazer E lutou até se amou Tu não precisa de fruta Pra quem quer conquistar o mundo A vida é? Somente o Haki Pode superar tudo Me diga, garoto Que tipo de reistema? Eu entendo E morna batalha acaba Acho que sei quem é Chewy Boy Foda! Jhonigashima Foda, mano E por coincidência O Takedo também lançou uma música do Kaido Então, Takedo, Yonko Kaido One Piece, com produção do 808 Under Link na descrição Lucas, Lanês e Wesley Na parte da edição Light Black e Wesley Ok É Yao É Takedo Você já sabe Por que me capturavam Eles me capturavam Só porque eu deixava Quando criança era só pra eu comer de graça Era dos piratas do Rock Ele manda ou não me morta O dragão é feroz Fora o prefeito consome Caralho, que vibe, mano Maninha pode até me capturar Eles não conseguem nem mesmo me executar Se eu saco a tela Se ela sai, ela se pague E a quilhotina se quebra É impossível me matar A produção de armas Do país de humano Estão do poderio Tratadas aumentando Espadas sacadas Estão se repelando É o sol 3.000 É o fim dos seus planos Uma cicatriz Foi só nisso E mais nada Quem desafia é morto E quem matou não for nada É um quarto é pela raiva Sua rebelião é fraca Eu sou meu Deus foi um soco Brawling foi uma bala Mas estou só começando Que a expansão não pare Traficou de frutas falsas Produção de smile O mais forte do mundo Todo pirata serve Eu sou Young Da porra, mano Que vibe, mano Que vibe, mano Foda Imperador O mundo vai conhecer A maior guerra de todas Amanha O ditado mostra a fama Se é contra Kaido Kaido ganha Mesmo bebado eu vou Sinta Fúria de um Young Go O céu escurecendo e Junto nuvens e raios Vem a diferença de Tamanho e ficam pasmos Sabem que os vários sumir Então fujam como ratos Não podem me ferir Seus golpes são bem fracos O Nigashima vai subir Quanto um inferno Vocês todos na minha forma E Vem a tudo virar escoplo Mesmo o clima de arte É que vai vencer Uma cicatriz Já é muito para você Sou O vilão que espanca o herói E você Não é mesmo o Joy Boy Vou te derrubar Enquanto a ilha eu movo E se levantar Te derrubo de novo Vou ser O meu Mais forte De Toda essa terra Também era Temido Caido Das infernos Imperador Mais forte Que Toda essa terra Também era Temido Caido Das infernos Foda E para finalizar Bala conferir o som Do nosso filme TK Raps Rap do Soldier Boy The Boys O maior herói TK Raps Go Que saudade De um estimulante Pointback A porra TK Raps Soldier Boy O que? Porra, velho. 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 Então é isso. Então é isso. Porra, velho.